O que é que o Bosmicê quer? Eu quero que me perdoe por tê-la destratado quando foi expulsa desta casa pelo contratador. E eu lembro bem, o Bosmicê não deixava nem eu chegar na hospedaria pra visitar meu amigo Zé Maria, não era? Agora eu só não entendo que quando eu era pobre, eu não servia pra Bosmicê, e agora que eu sou rico novamente, eu hei de servir. Estrupício. Estrupício. Chica, eu só vim achar, ou... Sim, é a Chica. Sim, é a Chica. Eu devo comparecer ao barco com meu marido e o Conde, e seria tão desagradável, feio, se ele souber que não nos damos bem, porque eu estou a fazer de um tudo para que o Conde tenha a melhor impressão de nós. Ah, então é só interesse meu, mas nada. Sim, é a Chica, não me trate assim. Eu sei que errei muito. Para que Bosmicê me perdoe, eu seria até capaz de lamber no chão que pisa. Pois lamba. O quê? Lamba e chão que eu piso que eu perdoo. Agora eu vou. Ah! Vai, só entra no barco com o Conde, se lamber o chão de trás de um. Cumpra o que disse, ou eu escurrasco o Bosmicê. Vem ouvir. Vem ouvir. Vem. Isso. Agora vem atrás de mim. Isso. Isso. Muito bem, eu vi ela. Isso. Vai, vai, vai. Vai. Vai.